Em Portugal agora, a trend modinha é a dos 10 euros do supermercado. Eu não sei por que raios, eu não sei de verdade. E quem tá aqui quer te convencer de que a vida aqui é molezinha, é regar florzinha plantada no jardim. Cara, eu jogo a merda toda no ventilador, o bagulho aqui é louco. Então se você tá vindo pra Portugal, se prepara, o nosso papel como influencers aqui em redes sociais é te abrir o olho de verdade, não ficar te vendendo sonho, cara. Prepara pro chicote estralar, prepara pra você enfrentar preconceito, racismo, xenofobia, dificuldade pra encontrar lugar de morar, dificuldade pra encontrar trabalho, dificuldade pra uma porrada de coisa. E além de tudo, não bastasse tudo isso, a burocracia com os caralhos dos documentos. E aí depois que você estiver aqui vivendo essa vida que você pediu a Deus, aí você tira a sua conclusão e evita tentar persuadir alguém da sua conclusão. Cada um tem direito a sua. E relata as coisas com imparcialidade, com isenção, porque aí você deixa aberto a formação de qualquer opinião na cabeça de qualquer pessoa. E entende que 10 euros não são 10 reais e nunca serão. Nem se você fosse só ficar convertendo. Que dirá você comparar isso dado o poder de compra? Entende que a vida é complicada sim, senhor, mas que é possível. E Portugal não. Não é a terra de sonhadores, mas de quem quer trabalhar e fazer as coisas acontecerem sim. Mas não se iluda com 10 reais ou 10 euros no supermercado. Isso não é a realidade. Você compra bastante coisa? Até concordo, compra sim, mas você não vive só disso. Em todo um custo de vida envolvido é importante você se preparar pra isso. Especialmente aqui, a cabecinha. Porque se aqui estiver tudo bem, o resto tudo vai estar. E aí você está preparado pra enfrentar o desafio que é Portugal. O desafio de verdade que é Portugal. Muito trabalho, muita dificuldade com muitas coisas. Mas você é plenamente capaz. Agora só não fica acreditando em tudo que você vê por aí. E siga uma vida fantástica. Uma vida feliz pra você. Por aqui o Wonder, a vida é uma viagem. Fica com Deus. Se gostou, deixa aí o like. Segue a gente. Tem muita coisa aqui de Portugal pra você. Todo dia.